Vou ensinar pra vocês aqui agora o aquecimento do Profit. Quem quiser profitar tem que fazer isso aqui. Primeira coisa, coquinha no final, um golinho na coquinha. Se não for coquinha pode ser água mesmo. Aí você puxa o pescoço pra cá, pronto. Puxa o pescoço pra lá, pronto. Faz assim ó, pronto. Faz assim, pronto. Faz assim, pronto. E se você tiver uma cadeira você deita, a minha não deita. Aí depois que você deitou você tá pronto pra abrir a caixa. Pronto. Que beleza, ficou ó. Estamos aqui no CS GONET com 840 dólares. Vamos ver se o aquecimento funcionou. E tivemos aí uma atualização da extensão, que é esses últimos Profits. São os Profits das pessoas que têm a extensão. Então vocês fazem parte de um clubinho que vocês veem o Profit das pessoas que também têm a extensão. Que são os inscritos do salão. Tamo junto, é nóis. Quem ainda não tem a extensão aí, o link da extensão tá na descrição. Extensão Profit Helper. Clicou? Boa. Tá aqui na extensão. Aqui na extensão você adiciona ela no seu Google Chrome ou no seu navegador que você tiver. Ele funciona no Opera, funciona no Edge e funciona no Chrome. Nas outras eu já não sei se funciona, mas nessas três é certeza que eu sei que funciona. E bora, clã. Lembrando, se você quiser entrar no CSGO.net, o link do CSGO.net também tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SAULO, que você ganha 40% de bônus no depósito. Além disso, você também participou de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web de R$4.600. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO aqui no CSGO.net e manda print no formulário que tá aí na descrição. Então vamos lá, vamos tentar fazer o Profit Zero aqui agora. 843 dólares. Mano, eu quero ganhar uma coisa bem foda. Como eu vou fazer isso? Não sei. Só sei que eu vou abrir duas Hyperknife aqui e rezar pra vir uma faca, pelo menos. Deixa eu ver se tá som... É, não, não tá. Hoje não tá alto, não. Hoje não tá alto, não. Ah, velho. Olha aí. Olha aí. E ó, vou abrir mais uma. Não vai vir faca de novo. Isso aqui é uma porcaria! Não vai dar! Ai, velho. Vou abrir 10 caixas Saulo no modo rápido. Opa, opa. Minha fé no contratinho aqui, ó. It's ok. It's ok. 17%, irmãos. Imagina se isso aqui dá bom. Imagina se dá bom, irmão. 5%, 40%. É isso. É troll. É troll, velho. 10 caixas Saulo de novo. Opa, opa, opa. Agora foi bom. Mas, mano, eu vou fazer minha profecia aqui de novo do contrato. Contratinho, padrão. 240 dólar no contrato. 280 dólar. Uma Classic Crimson Hebb. 280. Mano, 33%. Se isso aqui der bom, eu paro, irmão. Se isso aqui der bom, eu paro. Não tem como continuar também, né? Eu vou pensar assim, não dá pra continuar. Opa, 18 dólar virou 63, irmãos. 63 vira 300. Vira? Eu já fiz o teste. 63 vira 300. É oficial. Caralho, velho. Ah, velho. Se fosse... Seja o que Deus quiser, velho. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus. Peguei a Carambit. 600 dólares. Compra bem sucedida. E, mano, os aprimoramentos e contratos. O desenvolvedor da extensão, pra mim, ele tá colocando, tá? Ou seja, não estranhe. Não tá aparecendo os profits de aprimoramentos e contratos. Vai começar a aparecer na próxima atualização da extensão. Ai, velho. Tá bom, velho. 600 dólar. Tá bom, tá bom, tá bom. Melhor do que nada, velho. Melhor do que nada. Seja o que Deus quiser, Deus certo. Deus quis, mano. Deus quis. 5%. Óbvio que não vai dar bom, né? 7 vira 50. Peraí, 22 bônus. Não. Vamos ver se já chegou a faquinha lá na Steam. Hum, uma nova notificação de troca. Vai, galera do chat. Phase 2. 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 Phase... 3. Mas, mano, ela vale 722 dólares, na verdade. Ela vale 3.700 reais. Mano, ela é toda preta no Playside, velho. É a famosa All Black, irmãos. Ela é a famosa All Black. Ela é literalmente preta no Playside. Não é uma Black Pearl. Não é uma Black Pearl. Black Pearl, ela é roxa. Essa daqui é preta. All Black. Totalmente preta. Eu vou acertar essa faca pra vocês verem. Mesmo o float dela, não tá bom nenhum forno. Olha só como é que ela é, mano. Eu tô passando por várias iluminações, ó. Ela é literalmente preta, ó. Todos os lados. Todos os lados. Pretos, preto, 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 preto. Ela é uma All Black. Totalmente preta. Já no Backside tem azul. Mas, no Playside, 100% preta. Ela é diferenciada. É uma Phase 3 que eu diria bem diferenciada. Tem um pouco de azul no ring. Mas a gente tá falando da lâmina, né? A lâmina é All Black. Show, galera. O que vocês acharam dessa faquinha? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui o like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Tchau, 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 tchau.